E agora o Grêmio tem mais de cem mil sócios. Número atualizado Zé, cento e um mil novecentos e oitenta e cinco. E hoje nós temos que gerir isso. Exatamente. Eu ia começar a te perguntar sobre isso. E o departamento consular tem um papel fundamental. Fundamental. São dez milhões de torcedores. Tu vai olhar, dez milhões de torcedores, a gente associou um por cento. É verdade. Tem muito muito campo. Tem chão. Tem chão pra muitos é utopia. Pra nós não. Nós temos que nós temos que valorizar o nosso sócio. Nós temos que melhorar a condição da arena. Isso que aconteceu no final de semana. Ontem a reunião do CEA foi em cima disso. A gente ficou muito indignado. A discussão se prolongou. A gente está conversando muito sobre o tema. Isso aí não tem mais desculpa, não tem mais espaço. O nosso torcedor não está sendo respeitado. Valorizado. Da maneira que deveria. Então, está na hora da a gente rever algumas coisas. Participar, ter um contato maior com quem cuida disso, pra não permitir que situações como as que ocorreram no domingo venham se repetir. Mas, se nós queremos aumentar o quadro social, nós temos que, além do futebol, tem algumas condições um pouco melhores pro nosso torcedor. E o consular é importantíssimo, porque ele trata o torcedor na raiz, na sua cidade. Entende? Aquele torcedor que está aqui em Sapucaia, como o que está lá em Passo Fundo. O consul daquela cidade, ele tem o perfil do torcedor. Exatamente. Ele fala a mesma língua, né? Exato. Então, nós estamos voltados pra isso agora. Cuidar do nosso torcedor. Trazer... Se a gente quer mais sócios, né? E vão... Pessoal... E eu acho que a gente vai conseguir, sim. É, uma coisa, aproveitar. Hoje são 100 mil sócios. Pra cada lugar na arena, tem dois sócios. Entende? Então, aquela coisa de, de, ah, vou comprar o ingresso, ah, vai ficar cada vez mais difícil, te associa. Principalmente, jogo grande, né? Exato. Exato. E nós vamos estar disputando a Libertadores. E se tu não tiver a carteirinha de sócio, meu amigo, vai ser complicado. Até eu tomei algumas ações que o pessoal enxergou com um pouco de antipáticas, mas eram necessárias. Os consulados faziam muitas excursões, né? Então, iam lá, lotavam dois, três ônibus, o consul comprava os ingressos. Sei eu como é que fazia e distribuía aquilo. Isso não tem mais. O ingresso é pra sócio. Senão fica fácil aquele, aquele torcedor que tá lá no interior, ah, é o jogo, é o Grenal, agora eu vou. E compra o pacote. Em detrimento ao associado, que não consegue ir ao jogo porque não tem mais lugar. Então, a gente teve que parar com isso. Pra priorizar o sócio. E nós vamos continuar priorizando o nosso sócio. É por isso que eu digo, te associa. O Grêmio precisa de ti. Sócio é mais que torcedor. Entende? Então, hoje, pra fazer tudo que a gente tem vontade, pra poder fortalecer mais o teu time, a gente precisa que tu te associe. E pra ontem. Salve, gurizada! É o seguinte, ó, tá vendo essa camisa aqui, ó, camisa celeste do Grêmio, cara. Essa camisa, ela tem lá no site da Centauro, que é a mais nova parceira da Rádio Pachola. Tem um link na descrição desse vídeo, que te leva direto pro site deles. Além de tu receber o teu produto em casa, tu também tá apoiando a Rádio Pachola. Então, não perde tempo, clica no link e vamos que vamos, que é o Grêmio e não adianta. Tamo junto!